Começa nesta sexta-feira, em Governador Valadares, um evento de marketing digital que apresenta novidades e tendências de consumo no ambiente virtual. E ontem eu estava falando com um amigo que eu estou precisando aprender inglês, porque os nomes são todos internacionais agora, né, dos eventos. A iniciativa será realizada na Univale, Universidade Vale do Rio Doce. O Lucas Alves e o Elton Cunha conversaram com um dos organizadores e trouxeram os detalhes. Ainda bem que eu não vou precisar falar o nome aqui, né? É o Lucas vai falar. É, Lucas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Dá para ver todos os preparativos para o maior evento de marketing digital que ocorrerá neste fim de semana aqui no auditório da Universidade Vale do Rio Doce. A gente consegue ver os preparativos aqui no auditório, está tudo ficando pronto. E eu converso com ele, o Douglas, e vai trazer mais informações sobre este espetáculo, este evento que vai ocorrer aqui neste fim de semana. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Muito boa tarde, Douglas. Conta para a gente por que é chamado de maior evento do marketing digital. A gente sabe que Valadares se figura como um polo importantíssimo no nosso estado de Minas Gerais. E a gente tem uma quantidade muito grande de empresas que trabalham com publicidade, propaganda e principalmente muitos digitais influencers. A nossa região, ela é propícia para o e-commerce, até por causa das rodovias, todas as ligações que a gente tem para distribuir os produtos e fazer essa conexão com o público. E o Reload, ele faz total sentido justamente para isso. É um evento para trazer e conectar a nossa cidade, os nossos empreendedores, o público que quer participar desse meio, aumentar as vendas e aprender e vender muito mais. Para quem quer participar, o que pode esperar do evento? Ele pode esperar uma jornada de muito conhecimento, até porque por esse palco passam aqui muitos palestrantes. A gente vai ter diversas oficinas, então ele vai ter a possibilidade de colocar a mão na massa e aprender sobre ferramentas digitais para alavancar o seu negócio. E é uma explosão de conhecimento e networking. Isso, terão palestras, também tem outras atividades, né? Quais serão que vão ter aqui nesta sexta e sábado? Na sexta-feira a gente tem diversas palestras e assim, a gente tem grandes nomes como Dani Suzuki, Rita Von Hunt, Carol Lima, Pacete. No sábado a gente tem oficinas no período da manhã e da tarde e a gente fecha com o João Branco, que é considerado o maior profissional de marketing do nosso país. Fica o convite para quem quiser ainda adquirir o ingresso? Fica assim, a gente está nas últimas inscrições, assim, o auditório vai estar incrível, um evento preparado, tem diversos parceiros também para receber todo o nosso público de Valadares e região. Tem alguns estandes ali também, como vão funcionar? São de parceiros, justamente de empresas que estão próximas e que têm serviços para ofertar para esse público e quando o participante chega ele vai ter acesso a tudo isso e vai ser muito bem recepcionado. Pois bem, fica este convite, Nico, para o maior evento de marketing digital aqui em Governador Valadares, todo o estado, na verdade, é organizado pelo Sebrae Minas. Eu volto com você aí no estúdio. Está dado o recado, Lucas, Reload! Vem com...